Bom, abrimos a nossa noite falando sobre uma coisa que vemos todos os dias, nas roupas, na casa, no trabalho, na comida, enfim, as cores. Conhecer o significado de cada uma delas é imprescindível para uma vida em harmonia e equilíbrio, pelo menos, é o que diz minha próxima convidada, que é a coach espiritual, que já é parceira nossa, a Drica Riel. Drica, obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada, eu boa noite. Não levanto, não levanto. Então, de vermelho, você vai me explicar todas as histórias. De propósito, né? Lógico. Quero saber todas as histórias todas. Drica, amor meu, é muito comum as pessoas procurarem saber a influência das cores na virada do ano, né? Ah, cueca não sei o quê, tem que botar uma peça não sei de que cor. Mas essa influência é constante, quer dizer, nos outros dias do ano também? É, primeiro eu queria falar que acho que isso é um hábito muito brasileiro, principalmente essa coisa do branco, né? No hemisfério norte não tem tanto esse apelo do branco. O branco remete à paz e eu acho que é por isso que as pessoas escolhem o branco. Agora, durante os outros dias do ano, eu acho que é fundamental a cor, principalmente a hora que você acorda e fala assim, e agora, né? Que cor eu tenho vontade de usar? As pessoas, às vezes, não respeitam isso e passam a usar a roupa como um uniforme. Isso não é legal, porque o próprio corpo da gente, da mesma forma que ele pede a comida que você está com vontade de comer, ele também precisa de certas cores. As cores influenciam no nosso humor. É mesmo, existe esse tipo de engraçado. Sabe o que acontece comigo, às vezes? Eu tenho vontade de vestir determinada roupa. É, o homem é mais limitado, né? Gente, a gravata, eu acho que um lencinho, a gravata, a camisa, mas assim, o terno é meio limitado. Ninguém sai com um terno vermelho na rua. Não, nem sonho. Agora, de uma forma prática, vai, como é que as cores dos ambientes, das roupas, enfim, podem influenciar a nossa vida? É, no ambiente isso é muito interessante. Por exemplo, um quarto para dormir. Se a pessoa pinta uma parede de vermelho, o vermelho é atividade, é energia, ela vai ter mais dificuldade para dormir. Então, no quarto de dormir, é interessante que tenham cores claras, pastéis, o azul, que é calmante, que é relaxante, por isso que o céu também é azul. Já pensou um céu de outra cor, as pessoas iam ficar todas agitadas. Então, o azul é muito bom em casa, as cores pastéis. E é lógico, na sala, onde tem atividade, onde as pessoas vão se alimentar, uma parede laranja ou vermelha, aí tudo bem, aí cabe. Mas não no quarto de dormir. Bom, dizem que o nosso chakra, os nossos chakras, né, também possuem coloração. A gente vai ver uma foto, mas eu quero que você explique para quem está nos vendo agora o que é o chakra. O que é o chakra, né? O chakra é uma palavra que vem da origem sânscrita. É lindo, lindo, que quer dizer roda, vórtice de energia. Nós temos vários chakras no corpo, mas são sete os principais, como as cores do arco-íris. E eles regulam toda a energia que entra no nosso corpo e que sai. Então, como eles têm sete cores, nós também podemos trabalhar com eles nas paredes da casa, na roupa que a gente veste, no tipo de alimento e a cor do alimento que você ingere, está tudo ligado, porque cor é consciência. As pessoas não têm um pouco essa sabedoria milenar de entender que a cor é um nível de consciência. E a nossa consciência, ela pode habitar um desses sete planos, desses sete níveis de consciência. Ela vai mudando no decorrer da vida. Mas nós escolhemos como espírito uma cor para habitar naquele momento da vida que vai refletir tudo o que está à nossa volta. Essa escolha é nossa? Essa escolha é do nosso eu profundo. Sim, é uma coisa de intuição? Não, não é intuição. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que sai para trabalhar e ela trabalha com o intuito de botar o dinheiro somente em casa. Ela não trabalha com o coração, não é algo que ela goste. Ah, não, eu preciso trabalhar para botar o pão de todo dia em casa. Ela está habitando o chakra vermelho, que é o chakra da sobrevivência. O chakra raiz? O chakra da raiz. Então, ele está no nível da sobrevivência. É a pessoa que trabalha, se esforça para colocar todo dia aquele dinheirinho em casa para poder comer. Então, o chakra da raiz, ele está ligado a esse instinto de sobrevivência, ao dinheiro, ao trabalho. Ao sexo? Não, o sexo já é o laranja. Ah! O sexo já é o laranja para mim. Porque o vermelho, e eu vim propositalmente vermelho, ele está ligado. É, você me falou que você ia explicar para mim por quê. Ele também tem a ver com signos, né? Então, assim, eu sou do signo do fogo, é uma cor que, para mim, funciona. Normalmente, uma pessoa que já é mais... Você é Ares? Eu sou Ares. Com Lu e Leão. Nossa. É fogo, né? Você é brava? Mas tem gente... Eu sou brava. Ai, Deus meu. Exigente, né? Não parece. Não parece. É que o ascendente é peixe. É bom. Disparso bem. Disparso um pouquinho. Olha, nós temos aqui uma paleta de cores, elas são sete, e eu queria que você fosse dizendo o significado de cada uma delas. Opa, vamos lá então, vamos. Vamos lá? O que elas representam, na verdade, seria isso. Então, roda, criançada. Vermelho, olha aí. Vermelho. Vamos lá. Eu coloquei duas polaridades. Tudo na vida tem a polaridade. A positiva e a negativa, né? Inclusive das cores. Então, o vermelho, pra quem tem falta, por exemplo, de iniciativa, precisa de coragem, pra conseguir um emprego, o vermelho tá muito ligado a esse imediatismo, de que eu quero a coisa pra ontem. Então, o vermelho, ele traz isso. O polo oposto do vermelho, que é a falta do vermelho, é o medo. O bloqueio do vermelho é o medo. Ele tá ligado às nossas pernas e à raiz. E a raiz remete o quê? Os nossos antepassados, de onde a gente veio. Então, a pessoa que tem um problema com a família, com os antepassados, mãe, pai, avó, não se dá bem com a família. É interessante que ela use vermelho, pra desbloquear essa energia. A próxima. Vamos lá. Laranja. Aí sim, o laranja tá ligado aos excessos, tanto da carência, o lado oposto, quanto dos excessos, os vícios, o sexo, os desejos. A pessoa que come demais engorda, ou a que para de comer e entra na urexia. Ele é a cor, o laranja é a cor da vitalidade, da juventude, muito ligada a esporte. Então, ele traz vitalidade, mas também a falta dele, a preguiça, o cansaço, né? Sem motivação de fazer as coisas. Outra cor. Vamos lá. O amarelo, a cor do ouro, do poder. O amarelo pra quem tem necessidade de liberdade, de se impor na vida e desenvolver a personalidade. Então, ele é muito bom pra isso. A cor do dinheiro também, do sucesso, né? Agora, o oposto do amarelo é a raiva. A pessoa que reprime aquilo e não consegue levar as coisas adiante, bloqueia em termos de raiva. Ele tá muito ligado ao umbigo, aquele impulso que dá pra pessoa ir pra frente. Outra cor. Verde da verdade, da esperança, da harmonia. Se você pegar todo o espectro de cores e bater o olho, a primeira cor que a retina humana vai se fixar é no verde. Ah, é? É. A cor dos teus olhos, né? Que interessante isso. Ele é a cor da natureza, é a cor da saúde. As pessoas que estão mais em contato com o verde, que moram mais perto da natureza, ficam menos doentes. Porque o verde, ele... Se você pegar os sete chakras, ele é o chakra do meio. Isso. Nós temos três pra baixo, mais físicos, e três mais espirituais. Então, o verde, ele é a cor exatamente da harmonia, que significa, eu estou em harmonia, eu estou saudável. É a cor do mestre Larion, que na verdade é que... Exatamente, é Larion. Ah, ele sabe tudo. O Rony sabe tudo. Agora, a falta do verde... Agora, a tristeza, por quê? Porque o chakra verde, ele está ligado ao amor, ao relacionamento com o outro. Ele é o primeiro chakra que diz respeito a, não só a mim, mas a minha relação com você. E a vida é relacionamento. Claro. Se você não tem um bom relacionamento com as pessoas, você não chega em lugar nenhum. É verdade. Mais uma. Ai, bonita. O azul. O azul está ligado ao chakra da laringe, que é a expressividade, também é a abundância, aquele sentimento de que tudo que você pede para o universo, vem. Mesmo que seja por fontes diversas, ele está ligado à abundância, a pessoa que fala em público facilmente, e o lado oposto do azul é o julgamento, a pessoa que só reclama, julga, critica, faz fofoca. Então, o azul, para quem também precisa se expressar em público, é uma boa cor. Falta mais uma, não mais duas, eu acho. Vamos lá. É, faltou. Esse é o índigo. É o índigo. É o índigo. O índigo está ligado à nossa consciência profunda, que as pessoas em psicologia chamam de inconsciente. Eu prefiro consciência profunda, porque se você fala que é inconsciente, significa que você, como poder, você nunca vai ter acesso. Aí as nossas palavras definem a realidade. Então, o azul está ligado a essa autodefinição, a motivação que você tem, quem eu sou de verdade. O meu teatro interno e o teatro que você mostra para o outro. E quando isso está desconectado, que é a desconectividade, às vezes a pessoa é de um jeito, mas ela se vende de outra forma para o mundo. Se ela vende propositalmente, ok, ela tem ainda consciência do que ela está fazendo, seja ela sendo uma atriz, vendendo um produto. Mas quando ela não sabe o que ela está fazendo aqui e vende uma imagem de que ela não é aquilo, ela entra com um problema aqui do sistema do cérebro, das glândulas, da hipófise, que tudo tem a ver com o crescimento. Então, vamos para a última. Lilás. O lilás tem muita ligação com o pai da gente. Eu falei que o vermelho era a nossa mãe e nossas raízes. E o lilás está ligado ao pai, ao que você acredita sendo Deus, seja ele a nomenclatura que tiver. Então, ele está muito ligado à autoridade, você respeitar o chefe. Se você não troca de emprego, troca de emprego e nunca se dá bem com o chefe. É a cor lilás que a pessoa tem que usar. Para aprender a respeitar a autoridade. Nós vivemos em hierarquias, né? E quando a pessoa não tem um lilás bom, também ela vai ter falta de direção na vida e propósito, que é o que todo mundo está buscando, o que eu estou fazendo aqui e como é que eu posso contribuir com o planeta. Agora, Adrika, você falou agora de chefe, de não sei o que e tal. Tem alguma... Quem está procurando emprego, por exemplo, são 14 milhões de pessoas que estão procurando emprego. Tem alguma cor que possa ajudar? Tem. Nunca é uma cor sozinha, né? Nós temos que associar. Então, eu tinha dito que o verde tem a ver com esse relacionamento. Então, se a pessoa tem dificuldade, ela já sabe que ela tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, trabalhar em grupo, é interessante que ela use o verde. Se ela está em busca de um emprego onde ela tenha mais reconhecimento, sucesso, dinheiro, o amarelo. E o vermelho, assim, precisa de algo, emergência. Vermelho não é a cor do bombeiro? Urgência. Urgência. É para ontem. Também, da paixão. Da paixão do sangue, também. Agora, para encerrar nosso bate-papo, que cor você usaria? Assim, no dia dos namorados, para o dia de Santo Antônio, hoje, o que vocês podem usar? Eu queria dar uma diferença nas três cores ligadas ao amor, para as pessoas entenderem. O vermelho, ele está ligado à paixão. Aquela coisa, como eu te disse, imediatista. A pessoa que é mais atraída pelo físico, porque é a cor do corpo físico, da atração sexual. O rosa, ele está ligado a um amor mais do carinho, um amor virginal, romântico, mais infantil. E o verde está ligado a um amor homem-mulher, né? Ou homem com homem, mulher com mulher. Hoje em dia, a gente não vai fazer discriminação, mas é esse par romântico. O casal, o verde. Então, tem o vermelho para atração sexual, o rosa, que é o amor do carinho, o amor incondicional, e o verde, que é o amor entre duas pessoas. Vê se não some. Não, já, lógico que não. Vou voltar sempre. Obrigado, Drica. Obrigada a eu. Drica Riel, que é uma coach espiritual, nos explicou tudo, ou quase tudo. Posso dar só um recadinho? Claro, deve dar. Então, hoje é dia de Santo Antônio, quero dar um recadinho. Eu quero voltar no segundo semestre, porque eu estou escrevendo um livro que deve sair final de agosto sobre relacionamentos. Já está combinado. E eu tenho um e-book que está agora no Facebook, gratuito, para você entrar lá no Dia de Santo Antônio e baixar. É dricariel.com, meu site. Drica Riel no Facebook, minha fanpage. É só você clicar lá, vai estar o link para você baixar 10 dicas para você atrair um grande amor no Dia de Santo Antônio. Oba! Obrigado, amor. Obrigada a eu, Rony. Obrigada.